Sou um punk, sou um punk solitário Sou um punk, sou um punk solitário Não preciso de ninguém Não preciso de ninguém Esperto eu que nunca tiro onda com ninguém Nem vou pousar de santo pra na vida se dar bem Vai mais longe quem mais sabe, não precisa atropelar Que é meu é meu, que é selva conquistada Eu nasci de um feto que me mostrou coisas certas Na vida a gente aprende e esqueceu que nunca chega E então sigo em frente sem pressa de acertar Meu coração bate louco se ela me ligar Pra quem ama o sentimento às vezes embaraça O bom de ser feliz é que mentir ruim só traz desgraça Ligo para um amigo, pergunto se ele está bem E antes de esbanjar reflito se ele também tem E vai pagar fiados meus beijos de alto valor Ou vai ficar na neuro esperando a lombra passar Só se ferra quem espera agora sou quem dá o lance Com os dados na minha mão sou pior que uma avalanche Tem gente que vive com medo de arriscar Passando a vida inteira esperando a morte chegar Que agora eu vou gritar bem alto, claro e em bom som Vou pro Uruguai lá pode fumar maconha Um punk, sou um punk solitário Sou um punk, sou um punk solitário Não preciso de ninguém, não preciso de ninguém Sou um punk, sou um punk solitário Sou um punk, sou um punk solitário Punk, solitário Sou um punk